Chuva diminui, mas problemas só aumentam no estado. Itaguaí tem vários bairros debaixo d'água. Trajano de Moraes decreta estado de calamidade pública. E com cerca de 600 pessoas desalojadas, Rio Bonito anuncia situação de emergência. Na zona rural da cidade ainda há famílias isoladas. Em Petrópolis, moradores do Brejal protestam em frente à prefeitura por causa da lama nas vias. Produtores rurais não conseguem escoar a produção. E os casos confirmados de Sarão ou Nova Tributo, 4 de março. É notícia, é agora, o seu SBT Cidade. Opa, muito boa noite. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira. A semana vai passando rápido, tem muitos assuntos para dividir com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Um grande abraço para você que acompanha a gente nos diversos cantos do estado do Rio Janeiro, de norte a sul, da região dos lagos, da região serrana. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente vai abrir com essa informação, falando das chuvas, vários pontos do município de Itaguaí, como os bairros de Rio da Guarda e do Carvão. Ainda estão debaixo d'água. O repórter Caio Alex foi lá conversar com os moradores que enfrentam, claro, muitas dificuldades. Põe no ar. A realidade do lado de fora aí, ainda é com muita água. Olha a marca na parede do lado de fora. E dentro desse imóvel aqui, a água já escoou. Só que aqui na sala, ó, ainda tem água. É isso aqui, essa realidade que o morador aqui de Itaguaí está vivendo. Esse aqui é o quintal da casa do senhor João Marcos, aqui no bairro Rio da Guarda, em Itaguaí, na Costa Verde do Rio de Janeiro. E aqui dentro da casa dele, a situação é de perdas. Foi total desespero aqui, foi muito grande, a água passou muito forte, parecia cachoeira dentro de casa, levando tudo, derrubando tudo e não tem como controle de nada, né? As últimas 72 horas foi para contabilizar os prejuízos. A água aqui chegou, nessa altura aqui, ó, para que você tenha uma ideia. A gente está aqui nessa água suja, podre, dormindo aqui dentro. Não vem ninguém dar apoio a gente. Tem rato, tem cobra, entendeu? Nós estamos nesse coisa de os vizinhos ajudando a gente a comer, trazendo cesta básica, cesta básica quentinha para a gente comer. A gente chegou agora também aqui, na residência do seu Antônio e da dona Eva, casados há 25 anos. A casa deles é essa aqui, ó. Tá? Não tem condições de chegar, eles para poder entrar ali, estão utilizando até esse barquinho aqui. A casa do neto deles é lá atrás, também está completamente alagada e tudo eles perderam aqui. Não há previsão de quando essa água vai baixar e lá atrás passa um valão. Está difícil, né? Tem um moço aí da associação, ele está dando ajuda para a gente desde o domingo e a água não está abaixando, ainda está um metro dentro de casa ainda. Esse imóvel aqui, o proprietário fez algo muito interessante, ajudou pelo menos mais de 60 pessoas. Ontem dormiram 25 pessoas, mas nós estamos atendendo uma média de 60 pessoas aqui durante o dia, com almoço, com janta, com café. Pontos de apoio foram montados aqui na localidade do Rio da Guarda. Pessoas estão sendo cadastradas, as pessoas estão sendo acolhidas, muitas levadas para os pontos de acolhimento, outras são tratadas nesses pontos que a própria sociedade civil desenvolveu e a prefeitura vem dando apoio. No bairro do Carvão, a inundação foi tanta que mal se viu os telhados das casas. Segundo os moradores, oito construções estão completamente submersas. Só nesta rua, 40 famílias estão desabrigadas. O máximo que a gente tentava resgatar, aparecia bicho peçoento, cobra, um montão de bicho que vinha subindo no nosso corpo. A impressão que a gente tem é que a prefeitura faz o básico, né? A prefeitura faz o básico, isso quando faz, nesses momentos. Era para estar com todas as equipes nas ruas, era para a gente ver agentes da prefeitura trabalhando nesses bairros, nessas comunidades, auxiliando os moradores, resolvendo o problema de entupimento de bueiros, removendo o lixo, que a gente sabe que tem, sim, muita gente que joga lixo nas ruas, mas não é a maioria. É um grupo pequeno que faz esse tipo de coisa e aí a vida de todo mundo é prejudicada e a prefeitura não pode tirar, seja de qual cidade for a sua responsabilidade. Tem que trabalhar, tem que agir, tem que ir para a rua. O momento é esse, vai esperar o quê? Agora é intervalo, já já outras notícias e sobre as chuvas ainda, daqui a pouquinho. Voltamos de intervalo, vem comigo, vem nessa aqui. E alô, interior fluminense, moradores do Brejal, que fica na zona rural de Petrópolis, fizeram hoje um protesto em frente à prefeitura da cidade. Eles se queixam das péssimas condições das estradas que viraram um verdadeiro lamaçal. Por causa disso, não há como fazer o escoamento da produção agrícola, que está totalmente prejudicada, né? Muitos estudantes também estão sem poder ir à aula, gente. Que situação? Põe no ar para a gente ver. Assim ficam as estradas do 5º distrito de Petrópolis quando chove. Elas escoam a maior produção de orgânicos do estado. Quando dá. Essas fotos mostram o dia a dia dos moradores. O caminhão que leva esterco para as plantações atolou na estrada do Cafundó. O mesmo aconteceu com esse outro que passava pela estrada dos Albertos, carregado de produtos que iriam para o Rio de Janeiro. Um dia de trabalho perdido. E de uns anos para cá, essas cenas são corriqueiras. Semana passada, nosso caminhão furou o pneu carregado. Tarde da noite, a gente tem horário para chegar no Seasa. Tivemos que bater, risco de tombar o caminhão. E tudo isso que já foi pedido, o prefeito foi lá em casa. Pediu voto, falou que arrumava as estradas. Depois disso, nunca mais voltou. Todas as estradas levam a essa principal, Arnaldo de Queiroff. Se é que dá para chamar de estrada. Falta manutenção e não é de hoje. De um ano para cá, não teve absolutamente nenhuma intervenção da prefeitura. São 82 quilômetros de estrada no Brejal, mais as estradas das outras regiões. Tacuaril, Newton Vieira, o quinto distrito inteiro. Está totalmente abandonado, estamos andando na lama. Os ônibus escolares, por exemplo, não sobem na estrada do Palmital. O mesmo acontece na estrada do Cafundó, em dias de chuva e depois o transporte não chega. E apesar da falta de manutenção nas estradas ser o maior problema, ele não é o único. Segundo os moradores, faltam saneamento básico e vagas nas escolas, que também estão em situação precária. É perigoso, tem as crianças a brincar, porque tem aranfarpado, as telas quebraram. E as salas de aula não é bem cuidadas, piso, também bem mal arrumado. Quando chove? Quando chove é lama, as crianças ficam sem o colégio. Depois de pedir melhorias por diversas vezes sem sucesso, os moradores decidiram organizar uma carreata, que saiu do Brejal em direção à prefeitura da cidade. Estão recebidos pelo coordenador de relações institucionais, Ronaldo Medeiros. Ele ouviu as reivindicações dos moradores, entrou para ver a agenda do prefeito e voltou com uma proposta. A gente vai atender uma comissão de 8, 10 pessoas, perfeitamente. E saímos dessa reunião com 8, 10 pessoas com o dia pré-determinado da ida ao Brejal. Os moradores decidiram esperar pela chegada do prefeito para discutir sobre os problemas e as possíveis soluções. Foi mais de uma hora de reunião e a promessa de que a situação vai ser resolvida. Nós marcamos uma nova reunião na segunda-feira com mais secretários lá. E aí já vamos sair com dia, hora, com metas, com cronograma para reverter o quadro do Brejal. Agora os moradores esperam ver na prática o que foi dito na reunião. Estou satisfeito. Vamos ver a partir de agora se cumpre, né? Eita, que situação, né? Tudo bem, o prefeito até falou com a gente ali. Mas olha, prefeito de Petrópolis, a gente precisa cuidar aí da área rural da cidade. Uma cidade bonita, uma cidade turística. Não adianta só enfeitar o pavão na região central, que as pessoas precisam de assistência. A economia da cidade tem grande importância, a produção agrícola para a economia do município. Não pode ficar a estrada desse jeito, né? Mesmo que não dê para fazer o asfaltamento, que eu acho que é um absurdo não ter asfalto nas estradas vicinais das zonas rurais do nosso estado do Rio de Janeiro, que quer ser um absurdo. Vá lá, passe uma máquina, coloque uma pedra, sei lá. Dê alguma solução para que haja, pelo menos, a possibilidade do ir e vir. Na tarde de ontem, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A vítima estava em uma mata, enrolada em um lençol, com marcas de espancamento e tiros. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi levado para o ML e até o meio dessa tarde, ninguém havia sido preso. Ei, violência, meu Deus do céu. E olha, cuidado com o que você anda bebendo por aí, hein? Tem a famosa cerveja, né? O pessoal fala aí, vamos tomar uma lourinha hoje. É, uma quadrilha que falsificava a cerveja foi presa no Rio de Janeiro. Cerca de 600 caixas foram apreendidas. Quem tem os detalhes para a gente, a repórter Isabela Veiga, põe no ar. Policiais da Delegacia de Alcântara, em São Gonçalo, encontraram cerca de 600 caixas de cerveja. O que parecia ser um depósito era, na verdade, um local de falsificação da bebida. No galpão, na rua Raimundo de Farias, no bairro Gebara, também havia vários rótulos e lacres que eram alterados para vender cervejas desconhecidas, como se fossem de marcas famosas. A quadrilha ficava com lucro resultante da diferença de preços. O material apreendido foi avaliado em 100 mil reais. 11 pessoas foram presas e autuadas por falsificação de produtos, alimentícios e bebidas e por associação criminosa. De acordo com a polícia, os presos são dos estados de Goiás e Tocantins. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime. As investigações vão continuar para identificar os outros integrantes da quadrilha e também os líderes dessa organização criminosa. É aquilo, né? Tem que saber a procedência, meu amigo. Porque o que tem de gente aí fazendo, falsificando, né? Bebidas, muitas coisas, né? Nosso país falsifica tudo. E a bebida não está longe disso, né? Não está fora desse pacote de sacanagens que a gente tem que encarar no nosso país. Isso porque a lei, meu amigo, é lenta. A lei é falha. E aí até descobrir, como descobriu aí esse caso, até descobrir quantas pessoas beberam isso aí, né? Quantas pessoas. E aí teve lá em Belo Horizonte também aquela situação com a cerveja de lá, que até o momento ninguém sabe o que realmente aconteceu. Mas pode ser uma coisa dessas aí. Uma falsificação? Quem garante? E aí até descobrir, meu amigo, de repente você até perde a vida, né? Passa mal, pode perder a vida. Eita, que tristeza. Olha, a Polícia Civil vem comigo nessa aqui. De Nova Friburgo está investigando aí o caso de um homem de 58 anos que foi brutalmente espancado na quarta-feira de cinzas. Esse caso, ele foi registrado na delegacia da cidade como homofobia. A vítima que disse ter ingerido bebida alcoólica contou à polícia que não consegue se lembrar direito do que realmente aconteceu. Até o momento, ninguém foi preso na cidade. A delegacia lá, a 151DP, segue investigando aí esse crime. Eita, meu Deus do céu. É, eu vou te contar, né? Pra que violência, gente? Carnaval é pra brincar, pra se divertir. Intervalo. Já, já, outras informações. Opa, vamos em frente. Mandar um abraço especial pra você que acompanha a gente na região dos Lagos, a Armação dos Búzios. É, você que está em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Sacoarema. Abraço grande. Alô, a nossa querida. É a Eduarda, não é isso? Que está participando do Bake Off Brasil, lá de Araruama, representando o Estado do Rio de Janeiro. Está todo mundo torcendo aí na cidade, pra final. É, já, já. Durante os próximos programas da SBT Cidade, vocês vão acompanhar mais informações da nossa querida Eduarda, lá de Araruama. Na manhã de ontem, foi encontrado um feto dentro da rede de esgoto na rua Nova Olinda, que fica no Parque Eldorado, em Guaruz, na cidade de Campos. De acordo com a Polícia Militar, esse feto, ele foi encontrado por moradores, depois que uma fossa transbordou. A Polícia Civil do município está investigando esse caso, até o momento, não há informações sobre de quem poderia pertencer esse feto, né? É, bebê jogado no lixo, é feto jogado em qualquer lugar, é a vida banalizada, grosso modo. Nosso assunto agora é o coronavírus. A suspeita da doença anda assombrando o interior fluminense. Na cidade de Petrópolis, dos quatro casos, suspeitos dois já foram descartados. E a Prefeitura está aguardando o resultado dos demais exames. Veja agora. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Vigilância em Saúde, dos quatro casos que eram considerados suspeitos, dois foram atendidos em unidades privadas de saúde e outros dois na pública. Todos os pacientes estão em casa, sendo monitorados pela Secretaria de Saúde e passam bem. Um dos casos suspeitos é de um homem que foi atendido na última sexta-feira aqui no Hospital Santa Tereza. Ele relatou viagem recente à Espanha e também à França. Material para o exame de influenza foi colhido e enviado para a Secretaria de Estado de Saúde junto com os sintomas e o histórico do paciente. O resultado deste caso chegou hoje. O teste deu negativo para coronavírus. O outro, de uma mulher atendida no Hospital SMH, também descartou a doença, mas detectou influenza. É um vírus que a gente espera realmente estar circulando nessa época do ano, começa já a se pensar nisso. Então, assim, a gente não tem os outros dois casos suspeitos, eles tinham os sintomas epidemiológicos e os de clínicos, eles não fechavam propriamente um diagnóstico, mas mesmo assim a gente fez as medidas de prevenção e colheu o exame, encaminhamos para o Estado e estamos agora aguardando o retorno desses exames. Podem ser considerados pacientes suspeitos aqueles que apresentem sintomas como febre, tosse, falta de ar e dor no corpo. Também aqueles que tenham viajado para países onde foram confirmados casos da doença. São 433 casos suspeitos em todo o país e dois confirmados, sem nenhuma morte. Em Petrópolis, um plano de contingência está sendo montado. A gente vai fazer um atendimento focal diferenciado para quem tiver ou dado epidemiológico, viajado para fora do Brasil e apresentar algum sintoma. Então vai ser ali no pátio da UPA Centro, a gente está organizando, porque tem que contratar toda uma estrutura e montar a equipe médica, que vai trabalhar com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, num plantão diferenciado para estar atendendo. Bons hábitos de higiene são a melhor forma de prevenção ao coronavírus, à influenza e a qualquer outro tipo de doença viral. Cheguei do trabalho, fui ao banheiro, né, peguei em alguma coisa, peguei numa caneta que alguém me emprestou, tudo, é sempre lavar a mão para não ter perigo. Agora a gente frisa, não há motivos para pânico, tá? Não há motivos para pânico porque são só casos suspeitos que ainda não tiveram a confirmação. E a maior parte deles, ultimamente a gente tem visto que a suspeita tem sido eliminada. Foi o caso de dois casos lá de Petrópolis. Então, assim, não há motivos para pânico com o coronavírus. Vem comigo nessa aqui, é o nosso giro de notícias agora pelo Estado, vamos ver. Em Resende, um homem de 43 anos foi baleado durante um assalto que aconteceu num encontro marcado para conhecer uma mulher. A vítima foi atacada por dois homens encapuzados que conseguiram fugir. Segundo a polícia militar, a mulher confessou ter atraído a vítima e armado a emboscada. Ela foi presa. O homem foi socorrido e não corre risco de morte. Foi preso em uma mansão avaliada em um milhão de reais na cidade de Macaé. Um homem apontado pela polícia civil como chefe do tráfico de drogas no norte do Estado. Ele também é suspeito de envolvimento em roubo de veículos. Pistola, carregadores, munições e cadernos com anotações do tráfico também por apreendidos. Em Barra Mansa, um carro foi arrastado por um trem na passagem de nível no centro da cidade. O veículo quebrou uma das rodas e ficou preso nos trilhos. Os ocupantes não se feriram. Uma carreta que transportava cloro tombou na BR-393 na altura de Paraíba do Sul. O motorista que não se feriu vai responder por crime ambiental porque a carga era transportada de maneira irregular. Também na BR-393 na altura de Barra do Piraí, um acidente entre um carro e um micro-ônibus deixou cinco pessoas feridas. O motorista do veículo de passeio, que tem 64 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Santa Casa. Na BR-356, entre Atafona e São João da Barra, no norte fluminense, um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na noite de ontem. O motorista, que fugiu sem prestar soporro, ainda não foi encontrado. Em 24 horas, a Defesa Civil de Petrópolis registrou 22 ocorrências por causa das chuvas. Houve 12 deslizamentos de terra na cidade, mas ninguém se feriu. Na estrada do Brejal, uma pedra rolou da encosta e interditou o brejo por causa das péssimas condições das vias, a bairros sem a circulação de ônibus. A Prefeitura de Trazão de Moraes decretou o estado de calamidade pública por causa das chuvas. O município registrou mais de 100 quedas de barrilha que prejudicaram o escoamento da produção rural. Já no município de Rio Bonito, foi decretado uma situação de emergência. O temporal, que provocou alagamentos e deslizamentos de encostas, deixou cerca de 600 pessoas desalojadas e 21 desabrigadas. Na região rural, que foi uma das mais afetadas, há moradores isolados. Em Nova Friburgo, subiu para 11 o número de casos de sarampo confirmados pela Subsecretaria de Vigilância e Saúde da cidade. Além dos casos confirmados, outros 54 estão em investigação na cidade. Até o dia 13 de março, a imunização segue acontecendo nos principais postos de saúde do município. Esse foi o nosso giro de notícias e é com ele que eu me despeço. Deixo vocês com o SBT Brasil. Um abraço grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.